E aí, camarada do YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui do nosso Rumo ao Estrelato Voltando aqui depois de dois dias sem gravar, mano Porque tá foda, tava com a gripe aqui, não tava dando pra gravar Mas hoje nós voltou, beleza? Seguinte, eu vou mandar salve pra todo mundo que comentou no último episódio Que eu pedi pra vocês comentarem lá que eu ia mandar salve Então eu vou mandar salve pra todo mundo, mano Acho que deu uns 400 comentários aqui Mas eu vou mandar no final do vídeo, então Assiste até o final aí pra você ficar esperto se eu mandei salve pra você, beleza? Bom, vamos lá, o tempo tá um pouquinho corrido Então eu vou fazer só o jogo contra o Inter Porque o vídeo vai ser mais ou menos uns 5, 6 minutos só mandando salve, cara Certeza, quando tem bastante comentário assim, o vídeo fica grande Então vamos fazer esse jogo só contra o Inter Mandar o salve e depois a gente faz o Goiás e aí mais um jogo, beleza? Seguinte, eu quero 500 likes nesse vídeo, mano 500, 500 likes pra gente continuar postando essa série diariamente E eu continuar mandando like pra vocês, beleza? Então vamos lá, se chegar 500 likes aí, nós vamos mandar salve Logo menos aí pra vocês, vai de crer, os uniformes é esse mesmo Vamos enfrentar o Internacional de Porto Alegre Bora lá, vê que posição que a gente tá, centroavante A gente jogou um jogaço no último jogo, mano Conseguimos ser assistente, dar uma assistência e fazer um gol Muito bacana, muito bacana Vamos lá então Muito obrigado a todo mundo que tá chegando, tá chegando, tá se inscrevendo aí no canal Seja muito bem-vindo quem é novo e quem já tá aí há um tempo Muito obrigado por continuar aí assistindo nós, beleza? E é isso mesmo, cara Bora lá, tamo quase chegando aí aos 80 mil inscritos, mano Tá chegando aos 100 mil, cara Tá chegando aos 100 mil E é o seguinte, mano Eu acho que dá pra chegar esse mês, viu? Eu acho que dá pra chegar esse mês ainda a 100 mil inscritos, velho 100 mil inscritos Vamos fazer o seguinte, cara Eu tinha que fazer bolar alguma coisa Se vocês me ajudassem a chegar 100 mil inscritos ainda esse mês Compartilhando os vídeos Eu tinha que bolar alguma coisa pra gente fazer, né? Bom, depois eu penso nisso Mas enfim, compartilha Compartilha esse vídeo Compartilha o canal aí Pra você não perder Pra você nos ajudar aí, né, mano? A chegar 100 mil inscritos Tá valendo aqui, Marcelinho já tocou pra nós Boa, moleque Tentei tocar pro maluco ali Tô meio perdido Vamos focar Vamos focar no jogo, moleque Pega a bola aí, campeão Ih, quase, hein, mano Vamos com tudo, moleque Quase 100 mil, mano Não tô nem acreditando, velho Tô nem acreditando Quase 100 mil inscritos Bom, vamos com calma, né? Vamos jogar aqui o jogo E é isso, mano O PES 2017 vem aí Eu tô animado pra caramba com o PES 2017 Não vejo a hora de jogar logo esse jogo Eu quero ser o primeiro a trazer o Rumo Estrelato E Master League, mano Eu vou tentar no primeiro dia Já que o lançamento do jogo Já trazer pra vocês Então, vamos lá Vamos lá, toca a bola, ó, champs Nossa, pra correr assim, mano Pra correr, tomei Tomei Desarmei do maluco do Inter Trouxe Olha o goleiro, velho Os goleiros, meu Deus do céu Dá nem pra acreditar Que, cara, foi uma defesa dessa Quase, moleque Dá quase Boa, moleque Boa, moleque Botei na frente Perna esquerda Pra defesa do goleiro Maldito esse goleiro, velho Fez a defesa de novo Vamos dar o carrinho aqui Tomar Tomei na limpeza Toquei pra trás Vamos ver Ah, não acredito Que ninguém pegou Fiz o trabalho sujo aqui E ninguém pegou É sacanagem comigo, hein Aí, molecada Tomei o amarelo, velho Tomei o amarelo aqui Deu ruim pra nós, hein Deu um carrinho no maluco aqui O maluco já caiu todo com o terceiro Vai sair Acho que eu machuquei o parceiro ali, velho Infelizmente, ali Tomei o amarelo Machuquei o Truta Tá em tratamento Tomara que ele volte É o Jefferson E, mano A gente tá tendo que jogar Com mais vontade, cara Nosso time é meio morto, velho É time pequeno, né Fazer o quê? A gente tá num time Mais Mais difícil mesmo, mano Eu não sei Acho que a gente vai brigar Ah lá, falta Meu Deus do céu Acho que a gente vai brigar mesmo Pra não cair, velho O jeito vai ser Não brigar pra não cair E o molecada falou bastante aí Diz que é bem difícil De chegar a proposta, né De outros times Quando Logo quando inicia Então, mano Eu tenho que fazer uma Sei lá o que eu vou ter que fazer Ih Nossa, contei como gol, cara E eu não sei Como é que a gente vai fazer, moleque Porque eu não sei Se eu não vou pedir transferência Eu não tava querendo pedir transferência E tal E tava esperando Chegar a proposta de alguém Toca pra nós, tio Demora pra tocar essa bola, Marcelinho Ai, fi Ah, velho Não ficar pedindo toda hora, né E acabou o primeiro tempo E ninguém tocou Bom Jogo muito ruim, velho Muito ruim Muito ruim Não deu nada de lance Pra botar pra vocês aí Por isso que o vídeo fica O jogo fica a poucas partes Porque jogo ruim Assim é difícil Mas Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho curto Mas a gente compensa nos próximos Beleza Esse aqui só vai ficar meio curtinho, mano Porque a gente tá com um tempinho Meio corrido Tá complicado Olha essa bola Moleque, deu certo pra nós Espera Isso Isso Limpei Limpei Bateu colocado Gol Do show Do show E vile Moleque Conseguimos Conseguimos matar esse gol E tá aí, eu tô aqui Eu tô aqui, Nandulek, camisa 11 Comemoração do Steel Peas Caramba, eu peguei essa bola meio de costa Olha lá, tava meio ruim a câmera Nem sabia onde eu tava direito E aí consegui dar o corte, cortei o primeiro Fui no meio, não deu tempo de chegar ninguém Bati, colocado, tirei do goleiro Tá lá, 1x0 pra nós Agora, um gol bonito demais Não sei se pode ser considerado um golaço Comenta aí se você acha que pode ser considerado um golaço Mas eu gostei pra caramba Não sei pra caramba desse gol Vamos lá então, buscar essa parada Toca a bola aí, champs Vai, solta a pelota, tio Oh meu Deus do céu, tem uns maluco que paga de loucão mesmo Vai, filho, devolver pra nós é boa, hein Isso, ué Foi pra mim não que você quis fazer isso aí, né Vamos deixar baixo, né Boa, moleque Vamos, tiozão, solta a bola Isso, ah, era por cima Agora, a hora que eu quero por cima, o cara não toca por cima, velho Aí a hora que você não precisa de bola aérea Os caras mandam a bola aérea, fica difícil Vai, filho, toca agora e agora e agora Isso, moleque Isso, vamos ver Tem que passar alguém pra ajudar que nós não tá conseguindo dibrar muito Então basta de overar Olha, fiz bem a jogada Solta a bola pra nós Isso, moleque Isso, eu vou ter que bater Nossa senhora, a marcação é forte Olha o carrinho Foi na bola, hein, juiz Foi na bola do joelho dele Vai, filho, toma aí Isso, moleque Que vontade, velho O raça que o time tá treinando Ô, louco, meu juiz Aí eu rolei aqui Só não chorei porque fiquei com vergonha Vai, filho Vamos descer o carrinho então Já que vocês estão bravos, nós também tá Vai Toma a bola, Marcelinho Marcelinho já era, filho Já morreu já no segundo tempo O cara cansa muito rápido, velho Também ele tá com 40 anos já, eu acho Toca ligeiro, Marcelinho Ô, desgrama Não toca assim não Toca assim não, bexiga Vai Isso, meu querido Ó, isso, velho Vamos Na velocidade Ixi, tem 18 jogadas do Inter aqui perto de mim Eu vou perder Vou perder Nossa, mano Que cacetada, velho Que cacetada Os caras tá batendo em mim pra caramba Olha, quase Paga que eu tomo, hein Se eu tomo, velho Não vai parar lá dentro desse gol Toma Caramba, tá acabando o jogo aqui, moleque Cara Tá complicado, velho Os caras Descendo o porrete Nós tá ganhando do Inter Isso que interessa Vamos lá ajudar a tomar Vixe, vixe Não deixa, ó Vai sofrer empate uma hora dessa Toca pra nós Toca Ô, desgraminha Não, fio Não, fio Boa, tira, 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 tira Tira Bota na frente Bota na frente Ah, acabou Acabou Graças, velho Até que enfim, mano Acabou o jogo Jogo difícil Consegui fazer meu gol Mais um gol seguido E, mano, a gente já tá fazendo Uma campanha muito boa No Joinville Tá melhor do que o início Com a Chapecoense Quando eu iniciei no Chapecoense Na outra No outro mestrelato A gente tava A gente tava até mal, viu Tava demorar pra fazer gol E agora não Agora até que tá mais fácil Parece que tá mais da hora Joinville também é um time Um pouco melhor, eu acho Menos retranqueiro Que o Chapecoense E a gente tá em oitavo Uma ótima posição aqui, mano Uma ótima posição Pro nosso time Que tem como objetivo Não cair Tá aí, ó Jogo disputado Sets, gols 3 Assistência 1 É, tem que melhorar Média de gols Bom, vamos lá Com o prometido Manda salve pra todo mundo Que comentou Prepara, mano Que agora é muitos minutos Aqui falando salve Então, fica esperto aí Que eu vou falar meu rápido E na hora que eu falar teu nome Aí você presta atenção Valeu? Vamos lá então Primeiro, o First aqui João Montrose Foi no episódio número 4 Tá, que eu acho que foi Aquele último agora Que saiu que eu pedi o salve Eu falei pra vocês Falar salve E quem queria salve Era só comentar Que eu mandava Então vamos lá Todo mundo que comentou Eu vou falar João Montrose Gabriel Neres Vitor Hugo Ronaldo de Oliveira Vitão Capela Droidplay DP Kennedy Anderson Vinícius Ramos Janael Costa Leonardo Biff Edmilson Taveira João Rickson Games João Jamison Gamer Pedro Heleno Marcos O Mendes Ellen Cristina Cauã Vasco Ryan Souza Ryan Souza Não sei como é que fala aí Gols Brasil Futebolista Brasileiro Thomas Henrique Rafael Marlin Games Futebol E tudo Karma Sig Zaki Sei lá como é que é Tiago Vinícius Risse Deixa eu ver quem mais Vinícius B15 Niviane Alves John ZD Lucas Diniz João Gamer Canal JL Claudio Dutra Mendes Ultra Games BR Vitor Gamer Deixa eu ver Tem mais Zep Phaser 250 Zep Esse aí tá direto aí Tá metendo os vídeos Salve mano E Caio Vinícius Android OFC Fábio Justiniano Dos Santos Gamer Luiz Quem mais Alisson Felipe Lucas Antônio Alexandre Belisario Calu Gamer Deixa eu ver Mundocraft Salomão Manifex Luiz Guilherme Moreira Augusto Flávio Eric Carvalho Deixa eu ver quem mais Androide Androide FC Calo Gamer Também Mundocraft Vinícius Marcos Igor Gabriel Grimaldi Também já assiste faz tempo Richard Paixão Pedro Vitor Araújo Silva Também Tá tempo João Gamer Armando Belo Gabriel Jesus Richard Paixão Deixa eu ver Gabriel Gamer Netinho Vitor Robert Pinheiro João Gamer Já falei Eu não sei se é o mesmo ali José Henrique Correia Aline Araújo Funk Homer Cat Riquinho Gamer Rumo a 100k É nóis Vai 100k Tá quase Douglas Silva Olhar Droide Matheus Gamer CR7 Júlio Cesar Cincinato Plays Samir Soares Matheus Gamer CR7 Alexander Marques Daniel Sampaio Tá direto aí Player Herald Daniel Sampaio pediu pra mim jogar com o terceiro no informe do João Envilha Eu vou jogar aí mano Eu tinha esquecido mano Agora que eu lembrei Player Herald João Pedro Oliveira Augusto Leonardo Kio18 Samuk Samuel Laelson Gamer Ozil UBR João Clash Pacman Doidão Felipe Costa Matheus Marcondes Lorenzo Trevisol Gilvan Barreto Gamer Confuso Rondinelli Messias Teliga Nabicuda Futebol 100% Zoeira TK Tamo junto TV Congreco JKL Márcio Games João Lucas Santos Fus Canal JV Douglas Rafael Gabriel Rezende Marilda Lugero Sai Na Hora CNH Games Craft Deixa eu ver João Vitor Pereira Igor Rezende Edson José Top Jogos e Gameplays Luan Ferreira Deixa eu ver Tem mais João Marcos Cauê Cau... Cau... Cauzeiro Acho que é Rafael Nogueira José Roberto José Roberto Júnior Bates Bat Dias João Martins Dudu LS Felipe Moura Carlos Júnior Diego Nogueira Wagner Gomes Thiago Mendes Samuel Sobre Kuki Gamer Victor Marcos Victor Marcos Assis Cruz O Milk Tezueira Total Arthur Andrade Thiago Silva Game Ronildo Pessoa Antônio Godoy Luiz Januário Cauã Rabelo Catalano Deixa eu ver quem mais aqui Geraldo Machado Ryan Games Rue Rian Games Rue Eu não sei como é que pronuncia Enzo Augusto Mr. J Tê Sarrada Wendel Gamer Júnior Santos Lucas Sheik Matheus Thomas Rodrigues Lucas Pena Luiz Gabriel Craft Games Patrícia Silva Cleber Lucas Rafael Santos Douglas Souza de Jesus Moog Gamers BR Cauã Felipe Sem Noção Rian Rian Vlogs Pamela Dutra Eric Macedo Deixa eu ver quem mais Gabriel Oliveira Brian Correia Gabriel Nascimento Eliana Clementa Timoteo Mandou um salve para o filho dela Timoteo Salve para o Timoteo Isabela Silva Samuel Games SG Murilo Deixa eu ver Murilo 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 1234 Chimanrum Brasil Guimoura Dedu Jager Acho que é assim que fala Henrique Ferreira Amorim Vitor Hugo Rodinhas PT Gameplays e Tutoriais BR Wallace Santos Daiane Santos Marcos Gamer BR Vitor Mancaia Carlos Daniel Daniel 147 Lucas Luan Daniel 147 Vitor B. Salvador Igor Barros Rafael Venancio Mundo dos Games Deixa eu ver Keverson DMZ Miquel S. Carlos Samuca Games Samuca Games Vitor Gabriel YBL E deixa eu ver quem é mais Denzel Rodrigues Batman Videos Arkham Master Gamers Caio Basílio Gustavo Paz Matheus Freitas Davi Lucas de Jesus Caio CR7 Pedro Wallace Gui HMN Guilherme Game Tecnor Android BR Gabriel DZ Matheus Valim Douglas Cauê Thiago Ômega Deixa eu ver mano JVC Valente 88 Carvalho Machada Gamer Marcos Antônio Vitor Steca Viciados Games Djalma Machado Vida de Gamer Iotakus Wesley França Osés Brito G Games G Anderson Andrade Ramon Cinelli Lucy Davidson Nunes É nóis mano Jennifer Montinho Montino Desculpa Salve Jennifer WBBB Futebol Clube Arthur Criative Matias Fernandes Felipe Lima Cristiano Silva Calma mano Tem mais Juan Andrade Dark Gamer João Richard Oliveira Gabriel Gonzaga Júlio Mujica Copa Kaique Leonardo Jonathan Pablo Carlos Henrique Breno Oliveira Marcelo Nascimento JV Games Wesley Silva Ronald Cauã Gabriel José João Henrique Menegui MS Matheus Sampaio Maico Eduardo Wagner Santana Berg Jogos Rafael Venâncio Beatriz Bessa E Jackson Campos Ufa mano Tanto de comentário 300 e pouco 400 de comentário Pode pôr 400 de comentário Meu Deus do céu Cheguei a dar Belezou as vistas De tanto ler comentário Bom Muito obrigado a todo mundo Salve pra todo mundo Que eu comentei Pra quem Pra quem ainda não ganhou Nenhum salve É só comentar nos vídeos Que um ou outro Eu acabo lendo O seu nome aqui Valeu É isso Muito obrigado Vamos bater 500 likes Vamos bater 100k Compartilha mano Compartilha isso aqui No seu Facebook Pode compartilhar Compartilha à vontade Me marca lá no Facebook E é nóis mano Muito obrigado Por ter assistido Valeu Eu fui Tchau 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 Tchau